Ah, você é japonesa? Sonsai, que? Descendente de japonês? Ah, sim, e você fala japonês? Fala alguma coisa em japonês? É, eu tenho que ir aqui e eu já volto, tá? Tudo bem, mas volta pra você falar japonês? Olá, gente, eu sou Poliana Kaori e bem-vindos ao meu canal! E como vocês podem ver, gente, sim, eu sou descendente de japonês E se você já passou por uma situação parecida que nem a da introdução, coloquem aqui nos comentários Muitas vezes passamos por essa situação e as pessoas acham rude por a gente não falar japonês Ou até mesmo quando a gente fala que não sabe falar japonês Eu acho que quando a gente fala que a gente não sabe falar japonês Pra ser rude para as outras pessoas a gente não falar Ou simplesmente não querer falar, gente Às vezes simplesmente não é porque a pessoa é rude e disse aquilo Não, às vezes ela só não sabe falar mesmo, sabe? E eu entendo essa parte porque as pessoas têm expectativas Quando eu ver uma pessoa de outro país já quer falar, tipo assim Ah, fala na tua língua, não sei o que, não sei o que Eu já tive amiga que... Uma amiga que mora lá na Alemanha, né? E ela veio aqui pro Brasil E a gente ficava tipo, wow Ela falou em alemão, né? Então assim, eu super entendo a pessoa querer, que fale e tudo mais Mas às vezes a pessoa não sabe E eu já passei por essa situação um milhão de vezes E com certeza eu vou passar por isso mais e mais vezes E tudo bem Tá tudo bem Mas pra minha parte, o que eu quero mudar é Quando as pessoas perguntarem pra mim em outros momentos, tipo assim Ah, você fala japonês? E ou... Fala alguma frase em japonês Eu vou lá e falo, tipo assim Eu falo que eu sei falar japonês E vou lá e falo Porque tipo assim, vamos para a minha situação, né? Eu sempre tive vontade de aprender japonês, a falar japonês E aí vocês se perguntam, né? Ah, mas já que você é descendente de japonês Por que você não fala ainda? Como se fosse uma coisa super, hiper, mega fácil Bem, a questão de eu não falar japonês É porque eu sempre tive essa vontade de falar, de aprender e tudo mais Como eu disse pra vocês Mas as formas de aprender foram muito limitadas Então eu não tive tanto apoio, tanto incentivo em si Durante essa caminhada E às vezes eu falava uma palavra errada E as pessoas riam de mim E isso acaba te desencorajando, sabe? É uma coisa assim, que tipo, uma criança Se você rir dela de alguma coisa que ela faz Ela já meio que dá um trauma Então foi meio que aconteceu isso comigo Mas eu nunca deixei de querer aprender E também teve um momento na minha vida Que meu pai, ele já foi pro Japão E vocês perguntam, por que você não aprendeu com seu pai? Porque, gente, ele foi há muito tempo E quando eu perguntei pra ele se ele podia ensinar e tudo mais Fazia um tempo que ele tinha ido pra lá Então ele não lembrava de muita coisa Claro que as palavras que eu falava errado Ele tentava me ensinar, né? Mas, assim, de, tipo, saber realmente falar e tudo mais Não E não sei se tinha ou tem ainda Um livrinho em japonês que eu pegava pra aprender Na verdade, eram dois livrinhos Um com a capa azul e um com a capa branca Eu não sei se eu consigo achar eles pra vocês Mas em qualquer outro momento Se eu achar, eu vou mostrar aqui pra vocês E lá eu pegava e ficava lendo E tentando falar as asas e tudo mais em japonês Então, assim, não foi algo que Ah, eu aprendi desde criança E não sei o que Não sei o que, não sei o que lá Não, porque aqui realmente não teve Eu acho que meu pai sempre deixou essa parte mais livre Se você quer aprender, aprende Se não quer aprender, não aprende Enfim Geralmente, quando você vem de uma família assim, né? De outro país Geralmente eles ensinam desde criança Então, você aprende mais ou menos umas duas línguas Lendo ou não Também, você não fala japonês Mas você gosta de anime, né? Mas você assiste anime, né? Qual você gosta mais? Então, eu não sou muito fã de anime Que? Mas você não é japonesa? Gente, o que posso dizer dessas pessoas, né? Porque você tem aquela descendência Ou faz parte de uma cultura Você é obrigado a gostar De todas as coisas pra aquele país Produz, enfim Gente, sinto muito informar Mas dessa não é a questão Vamos colocar o Brasil como exemplo A gente é brasileiro Todo mundo aqui é brasileiro Não sei se você aí que tá me assistindo é brasileiro Provavelmente sim Quase 100% certeza que sim E vem um estrangeiro e fala pra você Ah, você gosta de samba, né? Samba aí pra mim Certo? Que você vai falar Talvez você não goste de samba Talvez você não saiba sambar Entendeu? A vibe mais ou menos Então é basicamente isso, gente É Mesmo que você tenha parte daquela cultura Necessariamente você vai gostar das mesmas coisas Igual novela, futebol Sabe? A questão aqui do Brasil Eu sou a pessoa que não gosta E não sabe sambar Na verdade sim, samba O estilo de música Não gosto nem desgosto Então Novela eu já não gosto Futebol eu não gosto A não ser que seja A seleção brasileira Assim, né? E é a vida que segue, gente Não é Ninguém é obrigado A gostar de nada Mas você já foi pro Japão, né? E essa eu considero até que uma Pergunta mais tranquila Porque quando você fala Ah, sou da assinante de tal País As pessoas ficam pensando Hum, talvez ela tenha ido Pra esse país Não é mesmo? Então assim São perguntas Muito frequentes Que me perguntam muito Mas que assim, gente É igual eu digo Não necessariamente Eu já fui pra um outro país Principalmente pro Japão Tenho curiosidade Tenho vontade de ir Tenho Mas ainda não fui Eu nunca nem saí do Brasil Pra vocês terem uma ideia Então assim, né? Bem, gente Eu poderia falar Por horas e horas E horas E horas E horas E horas E perguntas a mais Que as pessoas ficam fazendo pra mim Coisas assim Que, gente Não, não é sim Tal, tudo mais Mas se vocês tiverem curiosidade De saber mais sobre essas perguntas Colhem aqui nos comentários Pra fazer provavelmente Uma segunda parte O intuito desse vídeo Não é totalmente Pra essa questão Então vamos para uma outra Outro momento, né? Uma outra Outra questão aqui Que eu quero falar Como vocês viram no título Eu quero chamar vocês Participar comigo A quem quiser participar Ou me acompanhar Nessa trajetória De aprender a língua japonesa Como eu disse pra vocês Quero fazer essa evolução De quando a pessoa Perguntar pra mim Ah, você fala japonês? Eu falo Falo Sabe? Porque pra mim Isso é muito bom Queria muito realmente Falar assim Ah, eu sei falar E tudo mais E tal Claro que Se eu soubesse antes Eu acharia isso Muito chato Tipo Ah, fala Tal língua Mas Eu tenho Essa vontade De falar Eu vou estudar japonês Eu vou mostrar aqui Essa trajetória aqui pra vocês Quero além de estudar Estudar técnicas de estudo Estudar como eu estou estudando Qual a minha evolução No japonês Também trazer curiosidades Sobre o Japão Porque eu acho Tudo a ver comigo Muitas coisas assim Que na cultura japonesa Que eu tenho Sabe? E eu não sabia que eu tinha Mas aí as pessoas Ficam falando E então Além de Vim trazer Essas curiosidades Pra vocês Mas eu também Vou conhecendo Essas curiosidades Umas vezes Me identificando Outras não Então assim Gente É pra vocês Vem comigo Nessa caminhada E como eu disse Se vocês querem Me acompanhar Nessa trajetória Já se inscreve Aqui no canal Aqui embaixo Tá? Se você Se tiver escrito Inscreva Se inscreve aí Pra você ficar Me acompanhando Nessa trajetória Se falou De coisas aí Que vai vir Deixa o seu like Pra saber Que você Tá gostando Desse tipo De vídeo Que você gosta Desse tipo De vídeo Que você gostou Desse tipo De vídeo Aqui no canal Sabe? E que quer Traga mais Coisas assim Compartilhe com seus amigos Que querem aprender Sobre a cultura japonesa Sobre estudar Japonesa A melhor forma Pra aprender O idioma E tudo mais E ative o sininho De notificações Pra não perder Nenhum vídeo Deste quadro E é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau